Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletro Lab. Hoje vamos mostrar um ferro de soldar fantástico aqui da FNIRCE. É um lançamento de altíssima qualidade, um ferro com custo muito interessante, achei ele com um custo bem razoável para o que ele oferece. Trata-se do modelo HS02A, ferro de soldar inteligente com pontas de provas extras, OK? Vamos dar uma olhada e ver a qualidade desse produto. Olha, vem muito bem encaixado aqui, vem um estojo que provavelmente vem o produto em si e aqui a caixa com os acessórios, OK? Então vamos abrir aqui e observar. Vem nesse estojo, é um hard case, tá? Aquele estojo rígido, né? Tá aqui o ferro, ele vem no formato de caneta. Isso daqui é um manualzinho de instruções. Além dele, no estojo principal vem uma das pontas, ali vem algumas pontas extras, ele utiliza essa série nova de pontas, não usa mais a série T doze, como eram utilizadas nos ferros portáteis. Vai ser de encaixe bem simples. Essa aqui é a ponta principal que vem com ele, mas vem a sobressalente também. Acompanha um cabo adicional, caso você queira alimentar através de uma fonte com um conector padrão DC e o suportezinho, pequeno suporte de apoio para o ferro. O ferro formato caneta, ele tem um display colorido, ele é muito bem acabado, todo metálico, fora essa parte aqui que é em borracha de silicone, vem com essa tampa, eu vou girar aqui a tampa pra remover o encaixe preciso e aqui na parte cônica nós temos o encaixe das pontas, ok? Bem bacana, aqui ele fica completamente fechado e aqui é onde a gente faz a alimentação do ferro e também a atualização de firma, esse foi o caso. Vamos ver os acessórios. Nos acessórios vem o cabo que liga na fonte, olha a qualidade disso daqui, é um cabo de silicone, belos conectores com proteção. Ele vem aqui com essa abraçadeirazinha, tudo muito bem acabado, a Fenice realmente tá surpreendendo aqui na qualidade. A fonte é uma fonte de cem watts G A N com três saídas, duas USB C e uma tipo USB padrão da própria marca do ferro e aqui conector do tipo americano, mas vem com um adaptador também. Dá uma olhada nesse adaptador aqui. É de encaixe muito simples também. Basta empurrar aqui pra baixo e remover a peça e você pode usar o padrão americano se for o caso ou diretamente aqui o nosso padrão. Basta encaixar, ok? Fontezinha de potência para um aquecimento rápido, ultra rápido. E aqui vem mais cinco pontas. Aqui tem os sufixos delas tipo K, JS, KU, I e C dois. Cada um com um tipo de ponta diferente que a gente pode observar aqui no detalhe. Ok? Muito bem. Então, vamos ver como ele funciona, vamos ligar e fazer alguns testes com ele, ok, pessoal? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal continua com a sua comemoração do décimo ano de aniversário. Basta entrar na página especial de dez anos, onde você vai poder ter vários cupons de desconto, sorteios de badge e também sorteios diversos, onde você tem normalmente três chances pra concorrer aqui, vou até clicar numa aqui e ver se eu tenho alguma sorte. Olha, acabei de ganhar um ZK quinhentos e dois L, uma placa amplificadora de Bluetooth digital. Ok, pessoal, voltando para o nosso vídeo. É leve e a pegada me parece muito boa pra um ferro com a potência que ele oferece, né? Ele oferece até uma potência máxima de cem watts, ok? Muito bem, vamos conectar, eu já coloquei a fonte lá na tomada, vou conectar essa outra metade aqui, o cabo é extremamente macio, muito bom e de silicone, né? O que vai dificultar você queimar o cabo quando encostar por acaso o ferro nele, né? Eu vou conectar aqui, vamos esperar o ele dá um alarme indicando que eu não coloquei a ponteira, ok? Então vamos lá, vamos fazer esse procedimento, vou rodar aqui e vou encaixar, pode ser essa principal mesmo. A inserção é bem simples, basta pressionar aqui até o final, você vai sentir uma leve pressão e já encaixou. Pronto, isso tá aí, ok? Agora vamos dar o boot novamente, conectando. Ok, ele já deu como ok. Vamos dar uma olhada nesses menus aqui. Muito bem. Então vou pressionar aqui, ok, como ele pede, ele já tá aumentando, ele tava marcado pra trezentos e cinquenta graus, então ele começa a subir temperatura rapidamente pra trezentos e cinquenta, ok? Ele tem, já chegou a trezentos e cinquenta, estou sentindo que a ponta já aqueceu ali e tá lá, ajustado, ele tem três memórias de preset, de ajuste, memórias um, dois e três que você pode ajustar. Se eu pressionar OK por dois segundos, vamos lá, ele entra em três tipos de menu aqui, o menu de ajustes de que é pra o tempo que você deixa ele parado, pra ele cair pra uma temperatura mais baixa e ficar ali em repouso até que você pegue ele, movimente, né? Pra ele não consumir, não ficar consumindo muito e também pra não usar demais a ponta muito aquecida que você não está utilizando naquele momento, então tem esse tipo de ajuste, eu vou pressionar OK e aí você tem o tempo de trinta minutos, se ele ficar trinta minutos sem uso, ele cai pra pra você pode ajustar esses valores, basta pressionar OK aqui e ajustar o que é o o período de descanso dele, trinta minutos também e o a temperatura de de sleep que tá marcado pra cem graus, ou seja, a temperatura que a gente tiver, ele vai cair pra cem graus quando quando entrar no modo sleep, OK? Ele não fica totalmente frio, ele entra no modo sleep, ou seja, quando você retira ele pra retornar ao uso, ele aquece muito rápido até a temperatura padrão que você escolheu. Pressionando aqui por dois segundos, nem chega a dois segundos, um segundo e meio, aí você entra aqui pro próximo, que é e aqui eu vou ajustar a temperatura das memórias um, dois e três, olha, vou pressionar aqui pra quais são as temperaturas que estão, tá trezentos graus pra canal um, trezentos e trinta pra canal dois e trezentos e sessenta pra canal três, pressiona por dois segundos, ele volta, depois a gente volta ali. A outra opção, a tensão de trabalho, ele pode trabalhar com nove volts, doze volts, quinze volts e vinte volts, a fonte dele tá pra vinte volts, mas se você tiver outras fontes, nove, doze, quinze, ele também vai trabalhar, vai demorar um pouco mais a chegar na potência, mas vai conseguir trabalhar com outros tipos de fontes de alimentação, ok? Pressionando aqui, novamente, e potência, ajuste de potência, daqui eu entrei aqui, ajuste potência, sessenta e cinco por cento e também o step da variação da temperatura, tá de cinco em cinco graus, cê pode botar, por exemplo, de dez em dez graus pra ele ir aumentando mais rápido na na hora que você faz o ajuste e também tem um menu de calibração de temperatura pra você fazer um ajuste da temperatura do medidor dele, caso esteja fora, tá? Se você tiver um outro medidor preciso, você pode fazer ajuste um grau acima, um grau abaixo, pra que o medidor esteja o mais preciso possível, ok? Voltando temos também o ajuste de systems, em systems a gente ajusta a linguagem, tá em inglês, o hand mode que é se você vai usar ele com a mão esquerda ou mão direita, isso vai influir aqui no posicionamento do display, ele vai ajustar automaticamente se você for canhoto, a unidade se você quer Fahrenheit ou graus Celsius, o volume se quer com ou não e aqui o brightness que é o brilho aqui do display, cê pode diminuir um pouco aqui, se eu diminuir pra ver se a gente consegue enxergar ali o outro menu, vou botar em quatro metade do brilho aqui, ok? Dou OK, ficou com menos brilho aqui, deixa ver se tem mais algum menu, ah, firmware update, a atualização do firmware, que é por aqui pelo USB, o fabricante mandou um firmware novo, você entra nessa função e consegue ajustar e o about que vai dizer a versão que ele tá, tá na versão 1.4, do firmware, então basicamente aqui são todos os ajustes que você tem, OK? Ainda tem um data reset ali pra você resetar o o o ferro caso ele trave, alguma coisa assim, cê tem como fazer um reset, saindo aqui, entrando em OK, ele volta e ele, enquanto eu tô mexendo no menu, ele desligou lá o aquecimento, né? Pra pra facilitar, ele vai de novo lá pra trezentos e cinquenta graus, OK? Vamos entrar novamente nesse menu aqui de handle e ver ali o ajuste preset. Vamos ver se agora dá pra ver. Agora consigo ver aqui, tá em trezentos graus, em canal um, em canal dois, trezentos e trinta, em canal três, trezentos e sessenta, tá? Cê pode fazer o alteração desses canais aí, se você quiser, tá? Voltando, vamos fazer algum tipo de solda aqui pra testar. Bom, pessoal, vamos testar, vou colocar, botei aqui em trezentos e cinquenta graus. Olha que bonito aqui o o ferro aqui, o cabo muito flexível. Peguei essa placa antiga aqui de no break, porque é bom que ele tem alguns pontos de solda aqui bem grandes, né? Vamos testar com a temperatura de trezentos e cinquenta, não vou nem testar com quatrocentos pra gente checar, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Esse ponto aqui, vamos lá, que tá bem, tem uma área de terra bem grande aqui, vou derreter um pouco aqui. Olha, derrete muito rápido. Com trezentos e cinquenta, hein? Ó. Dá um aproximar aqui pra gente ver. Muito bom. A potência realmente com trezentos e cinquenta, ele nem brincou no serviço. Vamos tentar esse aqui, ó, que nunca foi mexido. Vou só botar um pouquinho aqui de solda, nem precisa muito, ó, ó, com a própria solda aqui eu já, ele já derreteu, nem custei nada. Tem uma transferência térmica excelente. Botar um pouquinho mais, pronto. OK? Vamos tirar aqui um, tirar um capacitor. Esse aqui, por exemplo. Vamos ver, soltar aqui um lado, soltar o outro e já foi. Aí o capacitor removido. Muito rápido, excelente, muito bacana, a função de slip também, agora se eu deixar parado por trinta minutos, ele vai entrar em slip, mas a gente pode diminuir esse tempo, tudo depende de como você utiliza, qual a frequência que você utiliza o ferro. Tá bem legal, é uma estação de solda completa, não tenha dúvida, com todos os ajustes típicos de uma estação de solda, só que dentro de uma única unidade portátil, isso facilita realmente demais. Desconectou, aqui a gente pode, ah, só mostrando aqui a troca de temperatura direta, caso você queira aumentar rapidamente ou diminuir rapidamente, você pode pressionar aqui o botão e rapidamente cê sobe a temperatura. Ok. Indo até o limite de quatrocentos e cinquenta ou você desce a temperatura. Ó, eu puxei aqui ó pra dois meia cinco. Então, ele vai agora ele vai diminuir devagar, né? Eu mandei ele vim pra dois meia cinco, foi o target, o target esse displayzinho aqui da direita e o display grande e a temperatura que ele está agora. Ele vai diminuir, porque ele vai cortar a potência a zero pra que ele atinja dois meia cinco e mantenha dois meia cinco. Que é a temperatura que eu pedi pra ele baixar. Ok? Vamos subir um pouquinho. Tá de cinco em cinco, né? Vamos botar em duzentos e noventa, ele vai chegar mais rápido. Ó, aí ele vai já num ritmo menor. Quando chegar a duzentos e noventa, ele para. ok, atingiu a temperatura, daqui ele passa a controlar a temperatura. Rápido e eficiente e preciso, ótimo pra trabalhar com qualquer tipo de componente, inclusive os mais sensíveis. Lembrando que toda a estrutura dele é antistática, ou seja, não corre o risco de você queimar componentes sensíveis como componentes com tecnologia MOS e entre outros microprocessadores e outros que têm sensibilidade alta memórias, a eletricidade estática, ele tem o corpo todo antistático, ok? Não aquece a mão, aqui em cima tá frio por conta do isolamento térmico e essa borracha de silicone dá um conforto muito bom pra utilizar. Gostei muito desse ferrinho, acho ele até superior a outros ferros que eu já mostrei aqui, pode ser que a gente tenha que avaliar a durabilidade dele, mas ele utiliza pontas padrão, esses pontas são vendidas no mercado aí, então é interessante a gente ter compatibilidade, né? Com pontas, desconectando aqui, ele desliga e vai esfriar. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham achado interessante o HS02A da Finirse, eu vou deixar o link aqui pra quem tiver interesse, preço muito interessante, preço abaixo da maior parte das estações de solda que a gente tem aí no mercado, principalmente as de marcas mais consagradas, equipamento muito bem acabado e a princípio muito bom do ponto de vista funcional, ok? Temos que avaliar apenas agora a durabilidade dele, ok? Se gostarem desse review, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.